Item de número 3, processo 48.551.57, 2016-92. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da RGE, Sul Distribuidora de Energia SA, a vigorar a partir de 19 de abril de 2017. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A RGE é superconcessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1,3 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual de 3,1 bilhões. No processo tarifário de 2016, as tarifas da RGE, Sul, foram, em média, reajustadas em 0,336%, sendo menos 0,333% para os consumidores em alta tensão e menos 0,338% para os em baixa tensão, conforme o consto da resolução homologatória de 2059-2016. Por meio do despacho 944-2017, a diretoria colegiada da ANEL decidiu dar parcial provimento ao pedido de reconsideração da RGE, Sul, contra o reajuste tarifário de 2016, de modo a considerar a inclusão do valor anual de R$ 3,799,683,26 na parcela de ajuste do subsídio de distribuição no processo tarifário de 2017, bem como considerar o recálculo da glosa da energia e dos ajustes financeiros da liquidação e da câmara de comensuração de energia elétrica na conta de compensação de variação de valores do item da parcela A, do CVA do reajuste tarifário de 2017, da concessionária. Tais resultados estão incorporados no presente processo. A SGT, através da nota técnica de 78, de 5 de abril de 2017, consolidou o cálculo reajuste de 2017 da RGE Sul. No dia 5 de abril, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho Consumidor da RGE as planilhas finais do cálculo da RTA de 2017, conforme o dispõe a resolução normativa 652-2015, que aprovou a revisão de submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria considera que a minuta de resolução homologatória está em condições de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário da RGE Sul compreende um reajuste a ser proferido, que leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,43%, sendo menos 7,59% para os consumidores em alta tensão e menos 5,66% para os consumidores em baixa tensão. Esse valor médio decorre dos valores considerados na composição da RTA, que consiste em cargos setoriais, com avaliação negativa de menos 3,62%, custo de transmissão com avaliação positiva de 6,34%, custo de aquisição de energia de menos 0,39%, custo da distribuição positiva, 0,63%, componentes financeiros negativo, menos 3,15%, e também os efeitos da retirada também negativos, de 6,23%. Isso tudo levou a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 6,43%. A tabela 2 apresenta os itens que conduziram ao efeito médio. Inicialmente, nós analisamos a parcela A, que consiste em cargos mais transmissão, mais energia. Nessa parcela A, teve uma avaliação positiva de 2,96%. Isso em função de uma composição em cargos setoriais, uma avaliação negativa de menos 15,72%. Taxa de fiscalização, 5,42%. CDE uso, menos 32,63%. CDE decreto 7945, 14,18%. CDE conta CR, 7,42%. Encargos SSR, menos 27,64%. PID 3,27% e ONS 7,39%. Então, tudo isso levou a essa avaliação. Essa parcela A tem uma participação de 2,32% no reajuste. Com relação ao custo da transmissão, houve uma avaliação de 108,24%, que corresponde ao impacto do reajuste de 6,34%. No custo de aquisição de energia, incluindo o ProInfa, houve uma avaliação negativa de menos 79%, isso tem impacto de 0,39% na parcela. Isso levou a um IRT de 2,95%. O efeito componente financeiro no processo atual, menos 3,15% e a retirada de menos 6,23%, levou a um efeito médio a ser percebido de menos 6,43%. A parcela A representa 78,5% dos custos da concessionária. O incremento desses custos representou 3,2% percentuais na composição do índice. O valor total do desencargo setorial foi reduzido em menos 15,72%, isso quando comparamos com o processo anterior. Corresponderam a um efeito médio tarifário de menos 3,62%. Destaca-se a redução do orçamento da CDE-uso, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano 2017, conforme a resolução de 2.204, que contribuiu para um efeito médio de menos 3,2%, e a redução dos encargos de ESS e de encargo de reserva, energia de reserva, corresponde à variação do efeito médio de menos 1,21%. O valor de custo da transmissão teve uma variação elevada, de 108,24%, isso comparado com o processo anterior, isso tem um impacto de 6,34%. Ressalta-se que foi feita uma estimativa dos encargos de uso básico de fronteira, proporcional aos encargos calculados com a aplicação das tarifas exigentes, e uma previsão de encargo a partir de julho de 2017, até a data do próximo processo tarifário, contemplando o efeito do aumento da TUSTE, em rede básica e TUSTE de fronteira, que ocorrerá em julho de 2017. O custo da compra de energia sofreu uma variação negativa, de 0,79%, em relação ao processo anterior, contribuindo para a redução de menos 39%. E aí o gráfico 2 apresenta os custos por modalidade de energia. Então, eu vou direto à tabela, aqui vale a pena. Os custos da parcela B representam 21,50%, os custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a 0,63% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre abril de 2016 e março de 2017, e dos GPM de 4,86%, subtraída do fator X de 1,91%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes P, D e T, definidos na última revisão tarifária da RGSU, considerando 1,12% e 0%, respectivamente. Já o valor da componente Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia definida do 2,5% do PRORET, foi de 0,79%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da receita da atribuidora. O gráfico 4 apresenta os custos com tributos. Nós consideramos o custo da atribuição da ordem 14,9%, custo de energia 31,9%, encargos setoriais 14,4% e tributos 30,5%. Considerando em tributos, ICMS 23,9%, PIS barra COFINS com 6,5%. Quanto aos componentes financeiros recuperados, já foi citado inicialmente 3,84%, e isso dá um efeito negativo de 3,70%. A receita proveniente da aplicação das adicionadas bandeiras amarela e vermelha, no repasse da bandeira do período contribuído para que a tarifa da RGISUL não sofresse um aumento adicional de 2,89%. Então, a tabela 4 apresenta os componentes financeiros, que o valor totaliza R$ 100,545,000, e isso dá um valor negativo de menos 3,15%. A SGT destacou a evolução tarifada da tarifa B1, no gráfico 5. Então, nós percebemos aqui, no período de abril de 2017, desculpa, abril de 2017, abril de 2017, portanto, 10 anos, uma variação do GPM e do IPCA. Quando comparamos com a variação da tarifa, observamos que, na partida de 2017, os valores da tarifa sempre se manteve abaixo desses dois ídios, chegando a igualar em 2015, e, a partir de 2015, nós tínhamos uma derivada negativa, portanto, hoje, o valor absoluto da tarifa B1 da concessionária corresponde a R$ 452,02,02 por megote hora. Quanto à subversão da CBE, o valor mensal vai ser repassado pelas centrais elétricas à RGSU, em relação à competência entre abril de 2017 e março de 2018, é de R$ 26.037.024,19. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e o realizado entre abril de 2016 e março de 2017 na parcela de ajuste do subsídio da distribuidora, conforme consta o despacho 944-2007, que foi considerado o valor mensal de R$ 332.014,16. Diante do exposto que consta o processo R$ 48.500-005157-2016-92, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme o Tanex, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da RGSU a vigorar a partir de 19 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,43%, sendo menos 7,59% para os consumidores em alta tensão e menos 5,66% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicadas aos consumidores do usuário da RGSU, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificadas como as demais instalações DITS e de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço de sistema S e de encargo de energia de reserva R, e homologar o valor mensal da recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras RGSU de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da RGSU, distribuidora de energia S.A., vigorar a partir de 19 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,43%, sendo de menos 7,59% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 5,66% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores usuários da RGSU. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo. Aprovar o valor da previsão anual do encargo de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a RGSU, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.